Como é que estão os argentinos para a decisão de logo mais, Camarão? Bom dia! Tudo bem, Megali? Grande abraço a você, a Carla, a Sheila, a todos que nos acompanham aqui na Band News FM. Argentina preparando-se justamente para esse jogo no próximo domingo, num clima muito especial aqui no Qatar e, claro, especificamente na capital portenha, a seleção comandada pelo Lionel Scaloni tentando chegar ao tricampeonato. Ontem, uma atividade foi realizada, 15 minutos abertos à imprensa, basicamente com os titulares apenas sentados no banco de reservas, acompanhando os jogadores ali, entre aspas, reservas, os menos utilizados, fazendo ali um aquecimento dentro do gramado número 3, o campo número 3 da Universidade do Qatar, que é o QG da Argentina nessa Copa do Mundo. Uma novidade importante, Di Maria, treinou normalmente, jogador importante, ficou fora da semifinal diante da Croácia, ele está recuperado e fica à disposição do técnico Scaloni. Se ele vai participar da formação inicial, aí é uma outra questão, até domingo, certamente muita coisa pode acontecer em termos estratégicos, de que maneira esse 11 inicial do Scaloni vai ser colocado para desafiar a França. Fato é que ou Di Maria, ou o Leandro Paredes, ou o Lisandro Martínez, um desses três vai ser titular e aí passa muito pela estratégia um pouco mais defensiva, um pouco mais agressiva da Argentina para esse enfrentamento diante dos atuais campeões do mundo. Muito se fala sobre a torcida dos brasileiros em relação a quem nessa final. A França, ao gosto do Brasil, em muitas edições importantes de Copas do Mundo, como em 2006, como em 98, ou a grande rival argentina. Um cara que representa muito a seleção brasileira e está aqui no Qatar, ligado à organização da FIFA. Ontem participou de um jogo das lendas da principal entidade do futebol mundial. O Cafu participou da conquista do Tetra, participou da conquista do Penta. Ele já tomou o partido dele, está fechado com o Messi, está fechado com a Argentina. Vamos ouvir o capitão do Penta. Não, é possível, porque eu vou torcer para o Messi. E torcendo para o Messi, automaticamente você vai torcer para a Argentina. O Messi vem fazendo uma competição importante. Chamou a responsabilidade, chamou a responsabilidade da Argentina. Perdeu o primeiro jogo da Argentina, todo mundo começou a criticar, a crucificar o Messi. E de uma hora para a outra ele chamou a responsabilidade e falou, deixa comigo. Então, eu sempre fui fã dos grandes jogadores, dos jogadores diferenciados, dos jogadores que fazem a diferença no futebol. E o Messi é um deles. O Cafu está fechado com o Messi. Assim, será que como o Neymar, que está aqui simbolizando a nossa entrada para quem nos acompanha na live, dentro da casa Comembol, fica posicionada aqui na região do Suque, essa imagem famosa do Neymar ao lado do Messi, depois da perda do título da Copa América no Maracanã, o Neymar e o Messi, num tom bastante amistoso, eles se adoram, e eu acho, acho eu, Megali, meninas, que o Messi, ele vai ter mais a torcida do Neymar do que o Mbappé vai ter a torcida do Neymar. Mas é só um achismo da minha parte. Domingo, a partir do meio-dia de Brasília, a bola vai começar a rolar e a gente vai ver quem vai ser tricampeão da Copa do Mundo na história, ou França ou Argentina. Eu tenho esse certezismo, o Neymar é muito mais próximo do Messi que do Mbappé, até porque os dois têm um passado no Barcelona. Lembra quando o Messi estava tentando trazer o Neymar de volta para o Barcelona? Saudade do que a gente já viveu, no caso. Saudade do que a gente já viveu e segue vivendo. Bom, são dois grandes vencedores, aliás, três grandes vencedores. Sobre a França, surgiu agora uma especulação que pode ser uma má notícia ou uma boa notícia, dependendo do ponto de vista. Aliás, se você quiser continuar conosco, Camarão, para participar desse debate, ele é muito bom. Karim Benzema, simplesmente o melhor jogador do mundo na última temporada, foi liberado para o Real Madrid para jogar. Pronto para entrar em campo, em tese, depois de uma contusão que o tirou da Copa. Ele jamais foi cortado. O Deschamps nunca optou por chamar um outro jogador no seu lugar. Manteve ali o Benzema na seleção. Se a França for campeão, com ou sem ele, ele vai ganhar medalha. Vai ganhar medalha de prata se a França perder. E agora fica essa dúvida. Ontem o Deschamps desconversou sobre o assunto. Aline Fanelli, bom dia. Oi, Megali. Bom dia a você, a Carla, a Sheila, ao Camarão. Exatamente, essa questão do Benzema, que tem sido um mistério para todo mundo que está acompanhando a seleção. Ele atuou em amistoso pelo Real Madrid ontem. E o clube espanhol liberou o Benzema, caso ele queira vir ao Qatar acompanhar a final da Copa do Mundo. Claro que, com relação a ser integrado à seleção francesa, para essa final, isso não tem chance de acontecer. Mas se o Benzema quiser vir para cá para assistir a final, ele está liberado pelo Real Madrid. Se recuperou de uma lesão que muita gente na Espanha colocou como ponto de dúvida. Foi uma lesão na coxa, mas aí em três semanas ele já estava treinando, já voltou a jogar. Então, por que ele não continuou com essa equipe da França? Se foi, de repente, alguma coisa realmente de grupo, que o Deschamps achou melhor deixar para lá. Mas, enfim, o fato é que essa questão do Benzema tem mexido com muita gente. O Varane chegou a dizer em entrevista que falou com o Benzema, e o Benzema disse que está com o elenco, que está nessa torcida. Ele foi o último bola de ouro. Então, a gente ainda não tem a informação se o Benzema virá ao Qatar para acompanhar essa final da Copa do Mundo, ou não. Liberado pelo Real Madrid, ele está, caso queira pegar um aviãozinho e vir até aqui. A seleção francesa ontem fez um treino totalmente fechado, a gente não teve acesso a nada. Hoje, 15 minutos abertos da atividade, mas antes acompanharemos uma entrevista coletiva. Ainda não foi divulgado quem vai falar nessa entrevista coletiva, mas a Band News FM estará lá para acompanhar essa entrevista e também parte do treinamento da equipe francesa. Aqui a gente vem falando muito de Messi e Mbappé, essa grande final, dois jogadores que jogam no mesmo time, mas tem um outro atleta da França que também está se destacando, né? E que vem fazendo uma Copa do Mundo até um pouco mais diferente, que é o caso do Griezmann. O Griezmann, atacante de origem nessa Copa do Mundo, está jogando em todo o meio de campo e no ataque, virou líder de assistências da seleção francesa com 28, passando Thierry Henry. Então está fazendo o nome dele, o Griezmann, não fez gol, não deu assistência contra Marrocos e foi eleito o melhor da partida ainda assim. A gente traz uma palavra do Griezmann para a expectativa dessa final contra a Argentina no domingo, falando que a França vai dar tudo de si para conseguir esse bicampeonato consecutivo, que seria o tri da seleção. Mais uma partida para jogar, contra a Argentina, contra o Léo, vai ser uma partida muito complicada, com muitos torcedores argentinos. Precisamos estar bem preparados, descansados e em plena forma para o domingo. E o Griezmann fala dessa preparação justamente porque a França não foi tão brilhante assim na semifinal, para alcançar essa vaga na final da Copa do Mundo. Mas final a gente sabe, né Megali? Tudo pode acontecer, é outro jogo, é outra cabeça, as duas equipes buscando o terceiro título mundial. E esse lance do Benzema pode ser uma armadilha, né? Porque a primeira vista, você fala, porra, o cara é o melhor jogador do mundo, é claro que ele tem que estar no mínimo no banco, para uma prorrogação, para uma urgência. A Argentina faz um gol, faltam 20 minutos para o final do jogo, bota o Benzema para bater pênalti. Só que, primeiro, essa seleção chegou onde chegou sem ele. Aliás, sem ele nessa e sem ele na última, ele também não jogou em 2018. O seu substituto, o Giroud, é um cara que perde muito gol, mas também faz, ele já fez quatro gols na Copa do Mundo, não é pouca coisa. E a seleção está muito unida, está fechada, e o Benzema é um cara complicado, tem muita gente lá que não gosta dele, então ele poderia ser um ponto de desequilíbrio entre o grupo. Então, é realmente uma decisão difícil para o Deschamps tomar. Seja qual for a decisão que ele tome, se a França perder, ele vai ser criticado. Ou vai ser criticado porque não integrou o Benzema, ou será criticado porque o fez. E aí a seleção acabou perdendo também por causa disso. É um beco sem saída mesmo. Mas ele não vai jogar. Mas ele pode jogar. Não, o Real Madrid liberou ele para acompanhar o jogo. Está descartado já. Está descartado a possibilidade de ele jogar, né? Gente, mas ele pode. Ele pode. Não, a princípio não. Aliás, a princípio não, não. Não, o Real Madrid liberou para acompanhar. Não, não tem nada que o Impaça jogar. Só para acompanhar. A Aline falou, não é para jogar, não. Mas, gente, ele é jogador da seleção. Ele não depende de liberação do Real Madrid. Ele está convocado para a seleção. Ele faz parte da seleção brasileira. Se o Deschamps comprar essa briga, ele bota o cara para jogar. E o Benzema é muito curioso. Ele tem um lado meio carluxo. Ele se comunica nas redes sociais por símbolos, signos, fotografias meio misteriosas. Ele colocou lá, nas últimas horas, a fotografia de um cara segurando o telefone, como se estivesse falando no telefone. E aquilo foi interpretado por muita gente da imprensa francesa como estou sendo reconvocado, como um anúncio de que ele estava sendo reconvocado. Durante a recuperação, ele publicou uma foto andando de bicicleta. Aí eu já achei a manifestação de barra, mas interpretaram aquilo como estou treinando para voltar à Copa do Mundo. Enfim, ele é um cara que se comunica dessa maneira meio de signos e símbolos, sem usar palavras. Diga, diga, Aline. Mas aí você não acha que se ele tivesse essa condição realmente de voltar, ele já não estaria com a seleção francesa anteriormente? Para que deixar ele voltar a jogar pelo Real Madrid? Porque aí a seleção francesa chegou numa final e aí vir para cá. Me parece um cenário de grupo, para quem está aqui, como você mesmo disse, me parece um cenário de grupo bastante improvável. São dois treinos agora até a final. Algo realmente que não caberia no contexto que a gente imagina de Copa do Mundo, pelo que a gente tem acompanhado, talvez. Madrid fica um pulo daqui e aqui o The Champions não tem a condição, não tem um centro de recuperação igual do Real Madrid, que é um dos melhores do mundo. Tanto é que o Cristiano Ronaldo está se recuperando lá e se preparando para o resto da temporada. O Real Madrid, que ofereceu as suas instalações para o Cristiano Ronaldo. Então estão lá, o Cristiano e o Benzema, os dois se recuperando no mesmo lugar. Ficando aqui, ele não teria chance. Ele viraria um cara adaptaco no vestiário. Voltando para Madrid, onde ele vive, onde ele joga, ele teria uma possibilidade de se recuperar. Tanto é que está recuperado. Ele está recuperado. É bem interessante. Vai ser bem interessante a gente acompanhar as entrevistas hoje, os futuros acontecimentos. Até para colocar uma minhoca na cabeça do treinador da Argentina. Será que o cara vai? Será que ele vai ficar no banco? Será que ele vai ser escalado? E a Copa do Mundo só tem a ganhar com essa dúvida. Obrigado, Aline. Bom trabalho. Valeu. Até mais. Mas a Aline falou que não tem dúvida mais. Mas enfim. Eu acho que não. Mas eu não colocaria minha mão no fogo. Não está totalmente descartado. Dá para ele ser escalado. Ele faz parte da seleção. Ele não foi... Por que ele não seria cortado, Carla? Pensa bem. Por que o The Champions não cortaria o Benzema para chamar outro jogador? O cara teve oito baixas para a Copa do Mundo. Sendo que quatro aconteceram no espaço de dez dias. Dias antes da Copa. Por que ele simplesmente abriria a mão de um jogador assim? Em vez de convocar mais um atleta? Por que ele não falaria do assunto ontem? Por que ele desconversaria? Por que ele não diria não? Isso está descartado. Não há possibilidade. Então, no mínimo, o treinador está mantendo uma sombra de dúvida sobre se o Benzema volta ou não. Eu estou dando uma olhada nos jornais espanhóis aqui. E alguns deles dizem o seguinte. Por exemplo, o jornal espanhol Esporte. Bem criativo. O jogador não pretende se juntar aos companheiros de seleção. De acordo com a publicação, a relação entre ele e The Champions está estremecida ainda, o que faz com que o atleta nem cogite voltar ao Catar para se juntar à delegação francesa. Então, vamos acompanhar. É, mas isso aí é o que vocês da imprensa publicam, né? Ah, sim. Essa mídia, né? Essa mídia. É, essa mídia aí. Tudo fake news. Você sabe como é que é? A seleção da França ganhou um reforço importante, que é o da imprensa. Eu não dou véi, exatamente. Exatamente, exatamente. A imprensa azul. A imprensa Leblê. É. Vamos ver, vamos ver. Pode ser tudo um jogo de cena, mas enfim, os elementos estão aí. É tudo muito interessante. Eu adoro. Dá um temperinho a mais para a Copa do Mundo. Bom, as torcidas estão se preparando para a final. Amanhã já tem jogo. Chegou o fim de semana de definições. E quem traz as informações dos torcedores da temperatura, que aliás subiu bastante por aqui, hein? É o nosso André Coutinho. Fala, Coutinho. Bom dia. Tudo bem, Megali? Bom dia. Bom dia a todos aí no Brasil. Aqui agora são 1h19min. 13h19min, 7h19min no Brasil. Por aqui, como você bem disse, o termômetro agora já marca 27 graus. Temperatura um pouco mais alta do que a gente teve nos últimos dias. Inclusive com frio no final de semana passada. A previsão desse final de semana é de um pouquinho mais de calor por aqui. A gente está chegando ao inverno no Catar. Não é aquele calorão, mas a temperatura é um pouquinho mais alta. A temperatura começa a ficar alta também com relação aos torcedores. Estou caminhando aqui pelas ruas de Doha, no Catar. Hoje é aquela sexta-feira, né? Com cara de domingo, mais parecida com o sábado. É uma mistura difícil da gente entender. A gente falou bastante sobre isso aqui ao longo dessas últimas semanas na programação da Band News FM. Que o final de semana no Catar é formado pela sexta e pelo sábado, mas que a sexta é o dia religioso. Então é mais parecida com o domingo que a gente tem no Brasil. O pessoal sai às ruas, fica um pouquinho mais com a família, faz aquele almoço em família. Por isso é tudo um pouquinho mais devagar por aqui. Eu estava conversando com muita gente local e há uma preocupação e envolve torcedores com relação ao domingo de final de Copa do Mundo. 18 de dezembro é o dia nacional do Catar. É o dia do orgulho Catari. É uma data que foi instituída em 2007, é uma data recente. E ela se confunde um pouco com a data da independência, que é mais recente. Com a data da fundação do país, tudo acontece em 1878, 1878, quando o Catar se transformou no que eles conhecem como Catar atual, com as regras atuais, com o Estado moderno. E é uma data extremamente simbólica que é comemorada aqui no Catar e que é a maior festa popular, a maior festa de rua do Catar. Então, é difícil da gente tentar trazer para a nossa cultura o que seria o 18 de dezembro, que é justamente a data da final da Copa do Mundo. Então, eu estava conversando com muita gente por aqui e há uma pequena preocupação de como vai ficar a cidade com relação às pessoas que vão às ruas para comemorar o 18 de dezembro. São pelo menos cinco pontos da cidade que estarão fechados, com queima de fogos de artifício, parada, desfile militar na Corniche. A Corniche vai estar fechada para um desfile militar. Haverá uma festa com relação às forças armadas do Catar no ar. Então, você vai observar aeronaves passeando pelo céu do Catar, mostrando um pouco do poderio militar do Catar. No Centro Cultural Catara, que Catara, aliás, era o primeiro nome do Catar, depois se transformou em Catar. Haverá também algumas atividades, orquestra filarmônica. Então, haverá uma série de atividades em comemoração ao 18 de dezembro, Dia Nacional do Catar, em paralelo à decisão da Copa do Mundo. Então, haverá um probleminha aí de mobilidade. Então, serve, claro, de alerta para as pessoas que estão por aqui, para os forcedores que vão se deslocar até o estado de Luceio, que fica na região metropolitana de Torra, em outra cidade. Naquela cidade que foi construída há pouquíssimo tempo. Mas, é para a gente ficar esperto também com relação a essa comemoração. A cidade vai parar, o país vai parar para comemorar o 18 de dezembro e vai parar, obviamente, para comemorar a final, a decisão da Copa do Mundo entre França e a Argentina. Então, é isso. Amanhã, teremos Marrocos e Croácia no Califão. E, domingo, um dia, por vários motivos, especialíssimo, final da Copa do Mundo entre Argentina e França. Lembrando, a cobertura da Band News FM será desde as primeiras horas da manhã. Mas, em definitivo, como diria o Coutinho, a partir das 10 horas da manhã e depois até as 4 horas da tarde, após o apito final, já repercutindo tudo sobre o grande campeão, a entrega do troféu. É um grande dia, que a gente só tem de 4 em 4 anos, sem seleção brasileira, mas com uma final realmente maravilhosa. Coutinho, bom trabalho para você. Valeu, até mais tarde. Muito bem. Todo mundo apresentado, todo mundo escalado, só falta ele, meu galo. Raiá, 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 raiá. Taca a bateria. 7 horas e 24 minutos pelo horário de Brasília. Por aumento salarial, pilotos e comissários de bordo prometem fazer uma paralisação de duas horas, todos os dias, a partir da próxima segunda-feira. É ameaça de greve nos aeroportos em pleno período de festas. O destaque chega com Bruna Valle. Pilotos e comissários de voo aprovam greve nacional a partir da próxima segunda-feira. Os aeronautas vão paralisar as atividades diariamente das 6 às 8 da manhã nos aeroportos de Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Porto Alegre, Brasília e Fortaleza. Os trabalhadores reivindicam recomposição das perdas inflacionárias, além de ganho real, considerando a alta nos preços das passagens aéreas e, consequentemente, maior lucro das empresas. Procurada por nossa reportagem, a Agência Nacional de Aviação Civil ainda não se posicionou. Mas precisa, né? A gente está no aguardo aqui de um posicionamento da ANAC porque quem tem viagem marcada para a semana que vem fica na incerteza. Não sabe o que vai acontecer a partir de segunda-feira com essa paralisação. A ANAC precisa rapidamente se manifestar, se haverá uma negociação, se haverá reuniões com os representantes da categoria para evitar o que seria o caos em aeroportos, né, minha gente? Olha quantos aeroportos envolvidos nessa paralisação. Porque o que dizem também pessoas ligadas ao turismo e agências de turismo, a gente está vendo passagens muito, muito mais caras. Mas por quê? Porque no período da pandemia, a malha acabou se adequando àquele período em que a demanda era menor, muito menor, né? Diga-se de passagem, porque as pessoas não podiam viajar. Com a volta, né, da atividade, o retorno de todo esse movimento, a malha não voltou completamente. Então a gente ainda tem um volume menor de viagens sendo feitas, pelo menos é o que diz parte, né, dessas associações que representam as agências de turismo. Há as passagens ainda muito altas e os salários não foram readequados. Então tem muita gente trabalhando bastante, tem muito passageiro querendo viajar, a coisa ainda não voltou ao que deveria ser. Não voltou àquele período pré-pandemia ou o que a gente tem que enxergar depois da pandemia, né? Porque não é a mesma realidade também de antes da pandemia. A gente está vivendo uma outra coisa. A saber, né, Sheila? A acompanhar o que vai acontecer a partir da semana que vem. Vamos falar do orçamento secreto. O julgamento vai ser retomado na segunda-feira pelo Supremo Tribunal Federal. Até agora, como é que está o placar? 5 a 4 contra as chamadas emendas do relator consideradas pouco transparentes. Faltam ainda os votos de Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. O João Pedro Melo tem mais informação. O plenário do Supremo Tribunal Federal retoma, na segunda-feira, o julgamento que analisa a constitucionalidade do chamado orçamento secreto. A relatora do tema e presidente do STF, ministra Rosa Weber, apontou que o orçamento secreto não cumpre os requisitos mínimos da Constituição para a distribuição de recursos, apontando que a questão é inconstitucional. Até o momento, o placar é de 5 votos a 4 pela inconstitucionalidade. E na sessão desta quinta-feira, Weber foi acompanhada pelos ministros Roberto Barroso, Edson Fachin, Luiz Fux e Carmen Lúcia. No voto que deu, Carmen Lúcia apontou que os recursos têm que ser rastreados e que as chamadas RP9 precisam de mais transparência. Eu concluo no sentido exatamente do atendimento parcial, porque quanto às argüições de descumprimento de preceitos fundamentais 854 e 1014, conhecemos em parte, conheço em parte quanto a este, a essas duas argüições, mas conheço das ações e concluo no sentido de julgá-las a decisão de vossa excelência, como voto. No Congresso, à espera da votação no STF, deputados e senadores adiaram a discussão sobre os novos critérios para a distribuição de recursos do orçamento secreto. Pelo texto, a indicação da verba, estimada em R$ 19 bilhões em 2023, será dividida da seguinte forma. 15% para as cúpulas do Senado e da Câmara, 5% entre o presidente e o relator da comissão de orçamento e 80% para as indicações dos partidos políticos, de acordo com o tamanho das bancadas. O texto prevê ainda que 50% das emendas de relator sejam aplicadas em ações de serviço de saúde e assistência social. Na Câmara, a votação da PEC da transição voltou a ser adiada e aí a nova previsão é de que a proposta seja analisada na terça-feira da semana que vem. Fala aí, Márcio Rocha. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, definiu que a PEC do Bolsa Família será analisada pelos parlamentares na terça-feira. O anúncio foi feito no plenário da Casa depois de mais um dia de indefinições sobre a matéria. A falta de acordo entre o novo governo que vai tomar posse no mês que vem e o grupo político de Lira fez com que a votação se arrastasse e irritasse a base aliada do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Relator do orçamento, o senador Marcelo Castro, afirmou que não trabalha com outra hipótese a não ser a votação da PEC, mas criticou a demora. Me preocupa, porque o prazo está expirando. O Congresso entra em recesso dia 23. Nós só temos atividade legislativa até o dia 22. No Senado, o projeto que altera a lei das estatais enfrenta resistência e o texto só deve ser votado no ano que vem. Aprovada na Câmara, a proposta facilita a indicação de políticos para cargos em empresas públicas. Inicialmente, seria analisada ontem. Entre outras coisas, aliás, o projeto reduz o tempo de quarentena para que os envolvidos em campanhas eleitorais possam ocupar os postos de direção em estatais. Redução de 36 meses para 30 dias. Na prática, a medida beneficiaria a indicação de Aloísio Mercadante, coordenador técnico do grupo de transição do governo Lula para a presidência do BNDES. Não só ele, né? Segundo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a proposta merece uma análise mais detalhada. Sem a discussão com os líderes, não há possibilidade de votar, uma transformação importante no ordenamento jurídico referente a leis estatais. Nós temos que amadurecer, conhecer o texto, discutir o texto. Vamos falar agora dos desdobramentos daquela operação que cumpriu mandados de prisão, mandados também de busca e apreensão contra envolvidos em atos antidemocráticos. Quem vai trazer os detalhes e acompanha toda essa operação, não só em Brasília, houve também em outros estados, é a Thalita Almeida. A Polícia Federal deve continuar as investigações sobre os grupos suspeitos de atos antidemocráticos que foram alvos da mega-operação autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Foram cumpridas duas decisões que somadas determinaram 103 medidas de busca e apreensão, quatro ordens de prisão, quebras de sigilo bancário, apreensão de passaportes e a suspensão de certificado de registro de colecionador, atirador e caçador, os populares CACs. Também foram determinados os bloqueios de contas bancárias e de 168 perfis em redes sociais de dezenas de pessoas suspeitas de organizar e financiar esses atos. Os grupos atuariam para financiar os bloqueios nas rodovias brasileiras e as manifestações em frente a quartéis das Forças Armadas, por não aceitar o resultado das eleições presidenciais. Além de buscar o rompimento do Estado Democrático de Direito e a instalação de um regime de exceção com a implantação de uma ditadura. No Espírito Santo, entre os alvos, dois deputados estaduais. Fala aí, Letícia Cardoso. Os deputados estaduais Capitão Sussão do PL e Carlos Vondro DC, alvos da operação da Polícia Federal contra atos democráticos no país, terão que usar tornozeleira eletrônica e estão proibidos de deixar o Estado e utilizar redes sociais. A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou ainda o cumprimento de busca e apreensão nos gabinetes e residências deles. O Espírito Santo foi o Estado que teve o maior número de mandados cumpridos. Foram 23 buscas e apreensões e quatro prisões. Entre os detidos está o vereador de Vitória, Armandinho Fontoura, do Podemos. Em Santa Catarina, durante a operação, a Polícia Federal apreendeu 11 armas, entre elas uma submetralhadora, um fuzil e rifles com luneta. Em Brasília, a Polícia Civil abriu inquérito para apurar os atos de vandalismo que terminaram com pelo menos oito veículos incendiados depois daquela tentativa de invasão ao prédio da Polícia Federal. Carine Nogueira. O Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado da Polícia Civil do Distrito Federal instaurou um inquérito para investigar os atos de vandalismo no centro de Brasília na última segunda-feira. Neste momento, o departamento está analisando as imagens de câmeras de segurança e colhendo depoimentos de testemunhas. O objetivo é identificar e responsabilizar os vândalos que incendiaram pelo menos oito veículos e depredaram espaços públicos e privados após a tentativa de invasão ao prédio da Polícia Federal. Uma das vítimas dos atos criminosos foi a maquiadora Gabriela Braga, que teve o carro queimado em um estacionamento do setor Teleronorte. Sem seguro, a profissional pediu ajuda por meio de uma vaquinha online. Quando eu olhei para onde estava o meu carro estacionado, subiu um fogo bem alto. E aí foi quando eu percebi que era o meu carro. Aí logo eu dei para tentar ir até o carro fazer alguma coisa e lá embaixo era impossível sair de dentro. Os militares têm até a próxima segunda-feira para responder qual era o efetivo designado para atender os locais em que ocorreram os atos e quais foram as medidas utilizadas. Presidente eleito Lula convida o ex-governador do Ceará, Camilo Santana, para ser o futuro ministro da Educação. A expectativa é de que o senador eleito pelo PT dê uma resposta nos próximos dias. Com isso, a atual governadora do Estado, Isolda Sela, cotada para assumir a pasta, ocuparia a Secretaria Nacional de Educação Básica. A Mônica Bergamo trouxe essa informação de um desmembramento do Ministério da Educação. Uma parte viraria Secretaria Nacional da Educação Básica e aí seria, sim, comandada pela Isolda Sela. No MDB, Simone Tebet teria dado um recado ao futuro governo, só aceita assumir o Ministério do Desenvolvimento Social, que é responsável pelo Bolsa Família. Isso está pegando, hein, Brasília? Isso está pegando. Pois é, quem vai ser a mãe ou o pai do novo Bolsa Família, porque virou outra coisa, virou... Até esqueci o nome agora, Sheila, Auxílio Brasil? É. E aí volta a ser Bolsa Família. Era Bolsa Família, ah não, agora virou Auxílio Brasil e agora vai voltar a ser Bolsa Família. Pois é, a indicação entraria na cota do partido que quer ainda mais duas pastas, uma para a bancada na Câmara e outra para a bancada no Senado. Faltando 15 dias para o fim do mandato de Jair Bolsonaro, um caminhão de mudança foi visto lá no Palácio da Alvorada, o veículo esteve ontem à tarde na residência oficial da presidência. Bolsonaro tem até no máximo dia 31 para desocupar o imóvel que será usado por Lula logo em seguida a partir de 1º de janeiro. É praxe que o mandatário em exercício libere a Granja do Torto, que é outra residência oficial em Brasília, para que o presidente eleito se instale já na capital federal. Bolsonaro, no entanto, cedeu espaço para o ministro da Economia, Paulo Guedes, que só deve deixar o local na próxima semana. Pela primeira vez, a Anvisa autoriza a plantação de canábis para a realização de pesquisas no Brasil. Fala aí, Cacabarbosa. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autoriza de forma inédita o plantio de canábis para experimentos científicos na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. De acordo com a Anvisa, o cultivo deve ser em local fechado e de acesso restrito. O objetivo é avaliar a eficácia e a segurança de moléculas presentes na planta no tratamento de sinais e sintomas associados a distúrbios neurológicos e psiquiátricos. As pesquisas da UFRN são pré-clínicas e vão ser conduzidas pelo Instituto do Cérebro da Universidade. Antes da autorização, ontem, apenas a Universidade Federal de São João del Rey, em Minas Gerais, possui a permissão da Anvisa, mas para cultivo in vitro de células e tecidos. E a Agência Nacional de Saúde suspende a venda de 19 convênios médicos. Fala, Priscila Xavier. 19 planos de saúde são suspensos pela Agência Nacional de Saúde devido às reclamações sobre a cobertura assistencial no terceiro trimestre deste ano. Além disso, pelo menos seis operadoras também tiveram a comercialização suspensa. A partir do dia 22 de dezembro, os planos já não poderão mais ser comercializados para novos clientes até que as operadoras apresentem melhora no resultado do monitoramento. Em contrapartida, a ANS autorizou o retorno de 46 planos de 11 operadoras que terão a venda liberada pelo monitoramento da garantia de atendimento. 7h37 pelo horário de Brasília e um minutinho. Oi! Temos uma coletiva agora do Jair Infantino, presidente da FIFA. Só para ilustrar, ele está fazendo um balanço da Copa do Mundo. A gente acompanha um trechinho bem pequenininho. Agora ele está falando do calendário para o futuro, para competições masculinas, competições femininas, mas ele abriu fazendo um balanço bastante interessante sobre o que aconteceu nos últimos 28 dias. 3,7 milhões de espectadores estiveram nos estádios, o que deu uma média de 53 mil por jogo. Nenhum tipo de problema como briga ou coisa parecida aconteceu nos estádios. 1,7 milhões de pessoas acompanharam as partidas pela FanFest que foi montada aqui na região central de Doha. 163 gols foram marcados. Dá uma média de pouquinho mais de 2,5 por jogo. muito semelhante à da Copa da Rússia, um pouquinho abaixo da Copa, aliás, é, um pouquinho abaixo da Copa de 2014 no Brasil que teve uma média de 2,67 e destacou algo inédito, jamais havia acontecido, o fato de pelo menos uma equipe de cada um dos continentes ter se classificado para as oitavas de final. Muitos da Europa, Argentina e Brasil aqui do, aqui não, né, daí da América do Sul, Canadá e Estados Unidos, aliás, Canadá não, mas Estados Unidos passou para a segunda fase na América do Norte, na Ásia, a gente teve o Japão, por exemplo, entre outros, camarões, entre outros, a própria Marrocos, né, da África e a Austrália, do continente da Oceania. Então, foi algo inédito que ocorreu nessa Copa do Mundo. Daqui a pouquinho a nossa reportagem está acompanhando de perto essa coletiva para trazer todas as informações sobre a fala final de Gianni Infantino antes da final da Copa do Mundo no domingo. Em um minutinho tem ele, nossa Rihanna, Milton Neves. A expedição Rio Doce navegou de Mariana em Minas Gerais até o litoral no Espírito Santo, mostrando o que tem sido feito para recuperar a região. A bióloga do Instituto Aplísia, Tatiana Furley, fala sobre o projeto Renaturalize, implementado no Gualacho do Norte, afluente do Rio Doce. Nós damos um empurrãozinho para o próprio rio acelerar a sua recuperação. Esse empurrãozinho que nós damos é implementar essas estruturas de madeira no leito do rio que fazem o papel que seria feito por uma mata ciliar, por exemplo. Essa solução, desenvolvida em parceria com a Fundação Renova, foi premiada dentro e fora do Brasil. Nós conseguimos aumentar em mais de 60% essa variedade do tipo de fundo, chegando a 100% do aumento da quantidade de peixes, por exemplo. Navegue pela Rota da Reparação, acesse Expedição Rio Doce ponto org. Futebol com Milton Neves. Oferecimento Casa do Construtor Aluguel de Equipamentos Ligue 0800 200 02 17 Se crede, conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Se crede, gente que coopera, cresce. E Bet7.com É pé quente? Acesse Bet7.com e siga seu instinto. Fala, Milton, bom dia. Como é que vai, Luiz Megali? Que trabalho lindo aí. Não é mesmo? Sheila Magalhães, nossa primeira ministra. É Carla Bigato. O negócio é o seguinte, quem me conhece sabe que eu não sou papudo, entendeu? Sou um cara humilde, não tô na minha, sou quietinho, igualzinho o Messi, entendeu? Mas hoje eu vou contar papo, quer ver? Bom, o que eu quero contar e contando papo, entendeu? É, Milton Neves é mascarado, sou mesmo. Mas é o seguinte, o UOL, o líder, parceiro também da Band, fez lá no começo de novembro, no metade de novembro, uma pesquisa entre todos os seus colunistas. Quem é que vai ganhar a Copa? Quem é que vai decidir quem contra quem? 14 de novembro. O Milton aqui, botou a final, França versus Argentina. Tá nas minhas redes sociais aí, no meu Instagram também, entendeu? Então agora eu vou ficar todo pulsudo. E outra, vaticinei também que a França vai ganhar, entendeu? Agora, se a França ganhar, eu vou contar papo cinco anos, entendeu? Mesmo sendo tão humilde, sabe? Não soberbo, mas eu, olha, eu tô impressionado com o meu saber do futebolístico. Gente, 14 de novembro, tá lá no UOL e tá nas minhas redes sociais também. Eu falei, ó, a final vai ser França e Argentina. Rapaz do céu, hein? Eu tô numa fase, eu vou começar a acreditar que eu conheço futebol, viu? Aí, desde o dia 14 de novembro, no UOL e nas minhas redes sociais. Então, contem um papinho pela primeira vez na vida e grande final de semana pra todo mundo.